Você está na Segunda Guerra Mundial. Você vai jogar com quatro personagens. De acordo com o avançado da história. Vai jogar com Capitão América. Vai jogar com Verena. E mais dois personagens. De acordo com o avançado da história. Quando eu não estou? Vai jogar com o avançado da história. Vai jogar com o avançado da história. Vai jogar com o avançado da história. De acordo com o avançado da história. Eu não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para isso. E aí